Olá, a TV Assembleia apresenta para você as deputadas e os deputados eleitos para a próxima legislatura. Formado em administração e empresário nas áreas de comunicação e agronegócio, Raul Belém do Partido Social Cristão, o PSC, é de Araguari no Triângulo. Eleito para o primeiro mandato na Assembleia, já foi vereador e prefeito de Araguari. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês na TV Assembleia. Eu que agradeço, deputado. O senhor já vem de uma tradição, o pai do senhor é o ex-deputado estadual, federal e constituinte, né? Isso. Raul Desce de Belém, Miguel, que faleceu em 2001, mas deixou esse legado na política. Foi assim que o senhor se motivou a entrar na vida pública? Foi. Eu, quando nasci, meu pai já era deputado federal. Estava voltando da cassação no regime militar. Ele foi cassado aqui na Assembleia em 68. Ficou 13 anos com os direitos políticos suspensos e aí voltou em 82, naquela eleição onde elegeu o Tancredo governador. O MDB fez a maioria no Congresso Nacional. Então, assim, a gente sempre convivendo com a política ali diariamente, vendo aí os resultados da boa política. Isso nos motivou, desde cedo, ter o interesse aí pela política. O senhor acompanhava todas as discussões do parlamento, como é que eram os trâmites? Eu era bem novo, né? Meu pai faleceu, eu tinha 19 anos, mas assim, desde muito cedo, morei em Brasília, tive a oportunidade de trabalhar lá também, de lidar com aquela vida ali no Congresso Nacional. Sempre gostei muito de acompanhar. E aos 20 anos de idade, eu retornei para Araguari. E aí, em Araguari, nós construímos aí uma vida pública que a gente tem muito orgulho e satisfação de ter podido participar como vereador e prefeito da minha cidade. Então, além de ter trabalhado no Legislativo e no Executivo Municipal, o senhor também atuou na Associação Nacional dos Municípios Sédios das Usinas Hidrelétricas e no Conselho Fiscal da Frente Mineira de Prefeitos. Essas demandas municipalistas, as demandas dos municípios, são também bandeiras do senhor? Com certeza, sem sombra de dúvida. Para quem já passou por uma prefeitura, sabe que a distribuição de recursos não se faz da forma adequada. O governo federal com muito recurso, o estado com pouco e o município com menos ainda. E os problemas estão no município. Então, a gente precisa inverter isso. Eu tenho certeza que se a gente inverter essa pirâmide, a vida das pessoas serão muito melhores. A gente vê que se gasta muito no governo federal, arruma muitas despesas desnecessárias e o município fica ali, fragilizado, enfraquecido, sem conseguir atender o seu município da melhor maneira possível. E agora está com a crise do estado, os atrasos, uns repasses, né? Como é que o senhor imagina legislar diante desse cenário? É uma situação muito complicada, né? Que Minas vive, mas acaba que o atual governo recorreu a muitas, tentou muitas saídas para reverter a crise e não conseguiu. Então, eu vejo que hoje, para o próximo governador, restam pouquíssimas alternativas, né? Uma delas é estar fazendo aí uma revisão junto ao governo federal com a dívida do estado com a União. Eu acho que seria, deve ser a primeira pauta do governador eleito, deve ser essa questão. Deputado, quais serão as prioridades do senhor aqui no parlamento? O que o senhor deve, além dessa questão municipal que nós já falamos, quais devem ser as bandeiras? Olha, a minha principal bandeira é trabalhar pelas pessoas mais carentes, né? Que vivem em situação de vulnerabilidade. Eu, apesar de ser do Triângulo Mineiro, que as pessoas têm uma visão de que o Triângulo é uma região muito rica, mas existe no país inteiro um desequilíbrio nessa distribuição de renda. E, andando nessa eleição, eu fui candidato a deputado federal também em 2010, eu tive a oportunidade de conhecer boa parte do estado, a gente vê que existem muitas regiões que as pessoas passam dificuldade, muito, todo tipo de dificuldade. Então, a gente quer trabalhar muito com associações, com entidades, para que esse recurso possa chegar de alguma forma. E eu tive, na experiência de ser prefeito, eu tive a oportunidade de dar vida a muitas entidades que estavam paralisadas ali. Com pouco recurso, a gente conseguia fazer muito. Pela vocação das pessoas que fazem parte dessas entidades, o desejo de ajudar, de fazer o bem, seja uma entidade que cuida de pacientes com câncer, ou que cuida de idosos abandonados, de crianças, órfãs. Então, assim, tudo isso é muito importante a gente poder estar olhando com muito carinho e estar podendo levar o mínimo de recurso para que essas pessoas executem um trabalho. Isso é um investimento. Às vezes o estado vê isso como um gasto. Mas eu tive a oportunidade na prefeitura de ver que isso é um grande investimento, isso traz uma economia muito grande para o município. Porque se eu, como prefeito, eu criasse uma estrutura municipal para conseguir atingir o que essas associações fazem, certamente não seria com a mesma excelência que eles fazem. Não seria uma parceria com essas associações voltadas para o social, né? Isso, uma parceria, mostrar para o governo do estado que isso funciona e funciona muito bem. A gente pode ver que não existe nenhuma entidade governamental que faz o tratamento do dependente químico, por exemplo. Todas são ou ligadas a uma igreja ou ligadas a alguma associação. Então, assim, a gente tem visto que é necessário que haja uma vocação para lidar com determinado tipo de assunto. E esse recurso a gente percebe que é gasto de uma maneira muito mais responsável, muito mais cuidadosa. E o retorno é excepcional para a comunidade. Deputado, o senhor é um dos 31 deputados novos que estão entrando, uma das maiores renovações da Assembleia, né? Como é que o senhor vê isso, essa renovação do parlamento, no jogo político? O senhor já teve um pouco nesse âmbito municipal, né? Lá em Araguari. Eu vejo isso com muito bons olhos. Eu acredito que nós percebemos isso acontecer em todo o país, a população realmente ansiosa por mudança. Então, existe uma expectativa muito grande, uma esperança muito grande do povo nessa nova fase do Brasil, na nova fase de Minas Gerais. Então, eu espero que nós, juntamente com os deputados que já estão na casa, que nós possamos retribuir essa confiança em nós depositadas. Depositada com muito trabalho, com muita luta, com muita dedicação pelos mineiros, com muito respeito por aquilo que é público. Porque eu tenho certeza que existe um ambiente muito favorável para o país alavancar, para o Estado alavancar. Isso depende não só de nós que estamos aqui no parlamento, mas da população em geral. Eu acho que é um novo tempo de nós reconstruirmos aí Minas e o país. Agora, deputado, o desafio que vocês novos e todos terão na próxima legislatura é a fragmentação do cenário político. São 28 partidos agora na Assembleia, são sete a mais. Como é que o senhor vê as negociações, articulações para se chegar ao consenso aqui no parlamento? Eu sou muito favorável ao diálogo. Eu acho que a boa política é feita dessa maneira. Então, apesar de que eu acredito que, diante das cláusulas de barreira, das condições que estão sendo colocadas para diminuir um pouco de partidos, que realmente é um exagero, eu acredito que nós vamos lidar bem com essa pulverização dos partidos políticos na Assembleia. Vamos estar conversando muito, vamos ter bastante diálogo na formação de possíveis blocos para a gente estar podendo atuar. Ok, deputado. Uma boa sorte na próxima legislatura. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço, Fernanda. Agradeço à TV Assembleia pela oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. Muito obrigada. Você pode rever esta e outras entrevistas com os parlamentares eleitos ao longo da programação da TV Assembleia no nosso Twitter e também na página da TV que fica no portal da Assembleia. Obrigada e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.